E aí, vai começar mais um Diário de Paula Manducci! Sustocinha é uma coisa que eu tomo com muita frequência. Eu tenho um trauma de infância, por causa do meu lindo, do LINDO do meu irmão. Susto é aquela coisa que você toma, seu corpo tem um tremelique e você tem um treco até você parar de ter susto. Mas no caso do treco que você toma, depende. Tem gente que é leve, tem gente que é mais rápida. Aquele tipo de susto que a pessoa faz tipo, pá! Aí faz 30 minutos e ela faz... Esse, no caso, é o meu susto. Então, gente, demorei pra postar vídeo aqui, porque a real mesmo é que eu fiquei com preguiça. Mas a verdade é que eu também tava em prova, tava quase me ferrando na escola de novo. Então, vamos parar de ser vagabunda, eu vou parar de... Eu parei de fazer vídeo, né? E aí eu fui estudar pra passar de ano, conseguir o Hull. E agora eu estou de volta, com novidades sobre a banda e piriri, música nova e piriri. Gente, meu celular não funciona. Ele... Meu celular caiu na privada e ele não funciona mais. Celular caiu na privada é tipo um batizado de vida. Se o seu celular não caiu na privada, você não é um ser humano normal. E o mais engraçado é que ele cai, em primeiro momento, ele funciona. Depois de um mês ele para de funcionar e acabou. Você perdeu o celular. Aí, ou ele para de funcionar definitivamente, você nunca mais deteu seu celular. Ou, depois de um mês, ele decide voltar a funcionar. Que foi o meu caso. Gente, uma coisa que eu sempre quis fazer é brincar com corte de vídeo. Quer acreditar meu coração, ele quer se apaixonar e se eu chegar a ver você pensar, é bem capaz. Pois é, foi que eu postei no Twitter esses dias. Ser idiota é uma dádiva da... Bom, recadinho pra galera que escutam as minhas músicas. Eu queria falar que a gente já está com um vídeo, tá? É o vídeo anterior do meu diário. Você pode ir assistir clicando aqui. É o vídeo da banda, apresenta a banda e a gente já toca uma música pra vocês verem como é que vai ficar o som com a banda. E dá uma força aí galera, assiste o vídeo. E outra coisa... E outra coisinha também é a seguinte... Agora a gente vai... Eu tenho uma novidade pra vocês. Este ano de 2011, vamos começar com o pé direito e vamos gravar um CD, exato. A gente vai gravar um CD e ele vai ficar pronto até em julho. E aí depois disso vai ser Pelandute circulando por São Paulo com shows e apresentações. Quem gosta das minhas músicas, vamos aí, vamos agitar a galera. Hoje era pro Cauê estar aqui, né? Mas ele foi viajar, estou sozinha, não tenho nada pra fazer, não tem ninguém aqui em São Paulo. E eu vou ficar assim até, acho que julho... Não, eu vou ficar assim até janeiro, acho. Muito bom isso, né? Mas, próximo vídeo, talvez ele esteja aqui. Bom, no caso, a gente estaria... O que eu quero fazer? Bom, então é isso. Eu tenho o Twitter pra você me seguir, ver as últimas novidades e também poder falar comigo. Eu respondo, tá? Eu leio todos, tá? E também... Isso, ó. Só. Ah, tá! Ah, e também tem meu canal musical aqui, você pode ver minhas músicas e outras músicas para baixar aqui nesta... Neste link. Yeah, esse aqui. Bom, no próximo vídeo do diário, então, o Cauê vai estar aqui com a gente. Minha família vai brigar comigo, mas um beijo pra quem curte. E isso aqui pros homofóbicos. Vê se não olha pra trás pra não se arrepender de novo. Um, dois, três, é minha vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.